Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música De 24 estados e do Distrito Federal as crianças do MST chegam animadas e cantando. Música Até o dia 26 de julho elas participam do primeiro encontro nacional sem terrinha em Brasília. Mais de 1.200 crianças e 400 educadores para debater os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entra especialmente o direito à educação, a educação do campo, as escolas que possam estar nos assentamentos, nos acampamentos no interior do país, bem como o direito à terra que é a centralidade da luta do próprio MST dentro de um projeto de reforma agrária popular. A alimentação saudável também será tema dos quatro dias de atividades. Para a soberania alimentar, especialmente, primeiramente, na verdade, para as famílias que estão produzindo nas terras que são conquistadas através da luta. Que daí envolve a família como um todo, pai, mãe, filhos que estão vivenciando ali naquela comunidade. Apesar da promessa de que a saúde não seria prejudicada pelo congelamento de gastos, na prática os problemas já são visíveis, afirma Tiago dos Santos Silva, que dirige uma unidade de pronto atendimento em São Bernardo do Campo e é membro da rede de médicos populares. A gente tem percebido hoje, no cotidiano do sistema público, uma redução de leitos, por exemplo, de internação de hospitais, uma redução da capacidade dos serviços públicos de responder com exames, com medicamentos. O relatório Políticas Sociais e Alteridade Fiscal, lançado pelo Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, explica como a ideia de estado mínimo do neoliberalismo afeta a vida dos brasileiros. Pela internet, a cientista social Isabela Santos, uma das responsáveis pelo estudo, afirma que a política neoliberal de congelamento de gastos do governo Temer só piora a situação da saúde no Brasil. Há três anos, Simone trabalha como empregada doméstica na casa da Maria Angélica, em Santo André, no ABC Paulista. Só que neste mês, ela deixou de trabalhar por um dia na semana e passou de mensalista para diarista. O impacto dessa mudança será de R$ 250,00 a menos no orçamento familiar. Devido à diminuição dos dias, que a gente sempre conta com um pouquinho a mais, por questão de diminuir. Trabalhava três, hoje eu trabalho somente dois. E agora é mensal, não mais diarista. A Maria Angélica é aposentada e explica que o benefício que recebe da Previdência Social não tem sido suficiente hoje, diante do alto custo de vida. A cada dia vai ficando mais difícil. Tudo que você conseguia fazer com a aposentadoria, hoje você faz a metade. E bem apertado, muito apertado. Não sei até quando a gente consegue, eu consigo ficar com a Simone, que isso para mim é muito triste, porque ela é mais do que uma menina que me ajuda. Porque ela começou realmente aos 19 anos, né? Ela é muito mais do que isso. Ela já faz parte da família e infelizmente eu estou tendo que sacrificar ela também, né? Mas é por causa da crise. A situação de Simone faz parte de uma estatística nacional. Dados do IBGE mostram que 233 mil trabalhadoras domésticas perderam o vínculo empregatício entre janeiro e maio deste ano. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com